Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês as picape zero quilômetro mais vendida ao longo de 2023. Esse assunto te chamou a atenção? Então se liga aí que já começamos. Muito bem, antes da gente começar eu quero convidar você para participar de um sorteio que eu estou fazendo aqui no nosso canal. Nós estamos sorteando uma Hilux ou um Pix de 100 mil reais para o grande prêmio e para os prêmios de consolação dois Pix de 2 mil reais cada um. Então, para o primeiro prêmio sortearemos um Pix de 2 mil reais, o segundo prêmio outro Pix de 2 mil reais e para o terceiro e grande prêmio a Hilux ou um Pix de 100 mil reais. E como que eu faço para participar de um só? É bem fácil, eu vou deixar o link do sorteio aqui na descrição. É só você entrar por esse link, eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário. Faça o seu cadastro lá, vai preenchendo o seu cadastro até você chegar em um botão azul escrito reservar. Clique nele, reserve, vai aparecer o QR Code que é o e-mail da minha esposa. Então atenção aí, a chave Pix é o e-mail da minha esposa, lianevaz.com.br A chave Pix é só essa, tá minha gente? E o nome dela é Liane Vaz, tá? Ela está coordenando toda a parte financeira e me ajudando nesse sorteio. A Hilux do sorteio, gente, é uma Hilux 2015 motor 3.0 turbo diesel. Um dos melhores motorzão já lançados no Brasil, né? Ele e o MWM, motores fortes que já não se fabricam mais, né? Eu sempre digo que 200k desse motor, 300k desse motor aí é como se fosse 60k de qualquer outra picape a diesel. Esse aí eu agarante pra vocês que é motor para 1 milhão de km, né? Isso aí é motor pro resto da vida. É uma picape também para o resto da vida. E para finalizar aqui, atualizando vocês, o total de pessoas que estão participando desse sorteio, minha gente. Veja aí, ó. 2.076 pessoas que estão participando. Então, se você não tiver chance, entre 2.076 você teria no concurso da Mega. É bem difícil, né? Então aqui tá fácil. E eu peço a ajuda de vocês, pessoal. Nos ajude nessa campanha. Nós não chegamos na meta do sorteio ainda, tá? Nós estamos distante. Mas se vocês quiserem ajudar a gente, nós chegaremos em um dia. Um dia aí, se vocês pegarem todo mundo para ajudar a gente aí, um dia nós conseguimos fechar a meta, né? Mas vai depender de vocês. Não depende de mim. Depende da voluntariedade de cada um de vocês tentar a sorte, né? Você precisa arriscar a sorte. Agora imagine você começar o ano de 2024 com 100 mil reais no bolso. Uma Hilux dessa aí. Que maravilha será, né? Então, arrisque. Nos ajude, coopere, participe. Porque é ajudando o que se recebe. Beleza, galera? Então, tem gente me perguntando se já foi o sorteio. O sorteio ainda não foi, tá, gente? Como está lá na regra do sorteio, no site. O sorteio será dia 20 do 1 desse mês agora. Dia 20 agora de 2024. Então, dia 20 do 1 de 2024, estaremos sorteando a Hilux. Então, meus amigos, só resta vocês participarem. Participem. E Deus abençoe a todos. Então, começando, apresentando para vocês aqui as picapes mais vendidas. Eu vou falar aqui as picapes vendidas ao longo do ano, tá? A quantidade vendida ao longo do ano, das mais vendidas. E vamos começando, apresentando para vocês como a picape número 1 mais vendida ao longo de 2023. E no caso dela aqui, não é novidade. Essa picape sempre está no pódio 1 de vendas aqui no Brasil, porque ela serve para muitas coisas, né? Uma picape barata, serve para passeio e também para trabalho. Estou falando da picapinha Fiat Strada, né? Tem uma manutenção barata, por isso que o pessoal compra ela, né? O preço de revisão dessa picape é barato. O custo para manter essa picape não é caro. E por isso, pessoas com vários perfis de poder de compra conseguem comprar essa picape. Por isso que ela se torna a picape mais vendida por conta desses fatores que eu disse para vocês. Então, ela vendeu ao longo de 2023, 110.028 unidades. Foram vendidas 110.028 estradinhas. E em segundo lugar, nós continuamos com a marca italiana. Aqui temos também a Fiat Toro, como a segunda picape mais vendida. E a explicação de vendas dessa picape é exatamente igual à estradinha, né? Uma picape a diesel. Aqui ela já parte para uma configuração a diesel, com preço interessante. Confiabilidade da marca Fiat no Brasil, preço de peças baratas. Tudo isso influencia no fator compra. E sendo assim, pessoal, ao longo de 2023, foram vendidas 46.597 unidades da picape Toro vendidas. Agora aqui temos a terceira picape mais vendida, que no caso da categoria dela, ela é a primeira picape mais vendida, tá? No ranking geral de picapes, ela entra em terceiro. Mas na categoria de picapes médias, inclusive com motorização a diesel, a Hilux é a picape mais vendida. E aqui no ranking geral, ela está em terceiro lugar, né? E por que que o pessoal escolhe essa picape, Gilson? Por conta de confiabilidade, pessoal. Durabilidade, sossego, né? Quem compra essa picape não quer estresse. Não quer ficar indo ao mecânico. Outro fator importante, quer um bom preço na sua revenda, né? Não quer perder dinheiro quando for revender. E quando for revender, vai revender muito mais rápido do que qualquer outra picape. A picape mais procurada para revenda é a Toyota Hilux, tá gente? Isso é uma pesquisa já consolidada. Inclusive, quem faz esse fenômeno é o próprio povo, né? A pesquisa está aí porque o próprio povo escolheram em pesquisa essa picape. E a pesquisa é essa, né? O ranking de picapes usadas em qualquer aplicativo aí, a Hilux é a primeira. E então, vamos lá, ao longo de 2023, a Toyota Hilux vendeu 41 mil unidades e 856. Então, a Toyota Hilux vendeu 41 mil 856 unidades. Agora, em quarto lugar, vem a picapinha Saveiro. A picapinha VW Saveiro. E por que essa picapinha vende bem ainda aqui no Brasil, Edilson? Vendeu quase o tanto da Hilux? Porque é um carro barato e tem caçamba. Qualquer veículo utilitário tem ótimas vendas aqui no Brasil. Porque serve para duas opções, né? Passeio e trabalho. E aí, se você não sabia, antigamente as picapes eram cotadas, né? Nos documentos, vinha como veículo utilitário. Aí, os governos estaduais, junto com o Detran Central, né? Que comanda aí essa regra de legislação de trânsito aí. Eu não sei bem qual é o nome disso aí, né? Se é qual departamento que é. Resolveram bocanhar mais dinheiro do povo, né? O cara que trabalha com a picapinha, ele não vai ter essa picapinha como veículo de trabalho. Ele vai pagar ela para o Detran como veículo de passeio. É assim que tá hoje. Infelizmente, governantes, vocês não olham para o povo. Vocês só olham para vocês mesmo. Ou melhor, vocês não governam para o povo. Vocês governam para si próprios. Então, vamos lá, pessoal, para o total de vendas da picape VW Saveiro no Brasil ao longo de 2023. Ela vendeu 41.317 unidades ao longo de 2023. 41.317 unidades. Aí tem mais um sobre essa categoria de utilitário, né? Na Fena Brav, esse veículo está na lista. Esses veículos que eu estou falando aqui para vocês estão na lista de comerciais leves. E aí, como fica, governantes? Comerciais leves ou passeios leves? E daí, como que fica essa informação, Detran? Se a Fena Brav trata esses veículos como comerciais? Ô, Brasil velho que não ajuda quem quer crescer, né? De uma picapinha, o cara pode virar um grande empresário. Exemplo bom, aqui no sul do país, aqui no Paraná, tem o Condor. De uma Kombi, ele virou um mercadista grande no Paraná. Então, se ele não tivesse a oportunidade de ter uma Kombi, quem sabe ele não seria esse grande mercadista, né? Na época que ele começou, os veículos que eu estou dizendo aqui, era considerado como utilitário. Por que você está dizendo isso, Edilson? Porque eu tive picape desde a época, pessoal, que lá no documento, ela era como um veículo utilitário. E ela pagava, sabe quantos por cento de IPVA? E nessa época, usava picape para ganhar dinheiro, para trabalhar. Agora, em quinto lugar, como as picapes mais vendidas, ao longo de 2023, temos a GM, a Chevrolet Montana. Explica aí pra nós, Edilson, por que o pessoal está escolhendo essa picape para compra. Qual o motivo do pessoal escolher essa picape? Então, pessoal, primeiramente, é o seu design. Ela tem um design diferente, inédito, né? Novo no mercado. E com isso, chama-se bastante atenção, né? E outro detalhe bem relevante aqui, é que ela é uma picape urbana, produzida esportivamente para ser uma picape urbana. E através dos seus vincos esportivos, né? Que puxa mais para um veículo urbano. Isso chama bastante atenção da galera que curte um veículo de passeio, né? Então, eles vão partir, né? Migrar para uma picape com perfil urbano, que é o caso da GM Montana. Vamos lá, então, para o total de vendas da Montana ao longo de 2023. 2023, ela vendeu 27.000 unidades e 536. 27.536 unidades da Montana, vendida ao longo de 2023. E em sexto lugar, eu continuo com a mesma marca GM. E aqui, eu apresento também como a sexta mais vendida, a picape Chevrolet S10. Então, pessoal, essa aqui perdeu vendas ao longo de 2023, tá? Pois ela perdeu bastante vendas, né? O ranking de vendas dela era para estar em quarto lugar. Mas ela perdeu bastante vendas, pessoal, por conta do seu design já estar bem cansado, né? E esse design dela já não é tão bonito assim, né? Já não era tão bonito assim. Aí, tá bem cansado, aí o pessoal resolveram procurar outras fontes. É mais ou menos por aí. Mas em termos de picape, a S10 é um excelente picape. E ao longo de 2023, a S10 vendeu um total de 22.000 unidades e 835. 22.000 unidades e 835. Agora, aqui nessa mesma lista de comerciais leves, tem um furgão. Um furgão da Fiat, a Fiorino. Só que eu não vou falar aqui porque nessa lista nossa aqui é só picapes, né? Então, ele também está na mesma lista de picapes, tá? Na mesma lista de comerciais leves, para vocês terem uma ideia. E agora aqui fechando essa lista com a sétima picape mais vendida ao longo de 2023, eu trago a Ford Ranger, que teve aí uma alavancada nas suas vendas por conta do lançamento da sua nova geração, com design futurista, tecnologias inovadoras para a sua picape. E com isso, ela vendeu muito bem. Tomou lugar de vendas aí da Chevrolet S10. Só lembrando vocês que a nova geração foi lançada depois do segundo semestre, né? Então, foi lançada, se eu não me engano, em agosto ou setembro. Mas as vendas da picape Ford Ranger ficaram bem notáveis aí no ranking de vendas. E sendo assim, foram vendidas ao longo de 2023, 17.902 unidades da Ford Ranger. 17.902 unidades. Muito bem, pessoal. Antes de encerrar, eu quero trazer a explicação aqui de uma picape que não está no ranking ainda, que foi lançada, mas está vendendo bem. Mas ainda não está no ranking ao longo de 2023, como uma picape mais vendida por conta dela ser lançada recentemente. Que no caso aqui, eu estou falando da picape Ram Rampage. Então, só para vocês terem uma ideia, no mês de novembro, a picape Ram Rampage ficou em quinto lugar em vendas de picapes a nível geral, né? Em primeiro lugar, a Strada, a Fiat Toro, Toyota Hilux, Saveiro. E em quinto lugar, a Ram Rampage com 3.026 unidades. Então, só no mês de novembro, ela já vendeu 3.026 unidades. Isso mostra que ao longo de 2024, ela pode se sair muito bem em vendas aqui no Brasil. Pode subir mais o seu ranking. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha, se não é inscrito, aproveita para se inscrever. Gente, eu fico por aqui. Agradeço a sua companhia. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Até luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo.